E no próximo domingo, dia 8 de março, vai estar sendo realizado o Lutando pela Solidariedade, que é organizado pelo Movimento Esportivo Solidário em prol da Casa do Amor, que é conhecido como MESCA. E sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o Sérgio Medeiros, que é organizador do evento. Sérgio, qual o principal objetivo desse Lutando pela Solidariedade? Além de estarmos fazendo alguma coisa em prol da Casa do Amor, é juntar várias modalidades esportivas no Ginásio de Esportes Raul Ferraz, no Dia Internacional das Mulheres, assim, um evento muito bem visto e que, de repente, a gente não só vai juntar as pessoas, como fazer um movimento diferente. Nós vamos ter vários encontros, várias apresentações, a começar do boxe, capoeira, karatê, judô e muitas outras. Então, a gente conta com a presença do público de Vitória da Conquista, apareçam, a gente vai tentar, de todas as formas, fazer com que as pessoas se sintam bem, é preciso que a gente faça alguma coisa pelo Esporte Vitória da Conquista, que cada dia que passa, assim, vai se acabando. Outras modalidades individuais, não, mas as nossas modalidades de quadra, é preciso fazer alguma coisa. A ideia, eu e o Lourinho, um grande amigo, conheci, a gente teve essa ideia brilhante de, de repente, não só juntar aquelas pessoas que praticam esporte na cidade, mas também fazer alguma coisa em benefício à Casa do Amor. E o público que queira assistir ou acompanhar, tem algum ingresso para a entrada? Assim, um quilo de alimento não perecível, né, é uma coisa muito fácil de, de repente, até se levar para o ginásio, que vai ser todo, tudo revestido para a Casa do Amor. Precisamos, além de ajudar, mostrar para o público aqueles grandes atletas de Vitória da Conquista, o Amarão, César Monstro, Carlúcio, campeão mundial, Dudu, campeão mundial, a capoeira de meu amigo Pantera, o Karatê de Nilce e mais outros que vão estar presentes no nosso evento. Ok, que horas começa a programação? A partir de duas horas da tarde, vai até a noite. E, domingo, dia 8 de março, mais uma vez, reforçando, agradecer demais àqueles que, de repente, colaboram para que o evento aconteça, que não é fácil, e contar com a presença de vocês. Venham as primeiras 300 mulheres que chegarem ao ginásio, vai ter um brinde. Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pelas informações. Cristiane Santana, para o ESB Notícias. E, domingo, dia 8 de março, mais uma vez, E, domingo, dia 8 de março, mais uma vez, E, domingo, dia 9 de março, mais uma vez,